Música Olá, mais um programa Visita na TV aqui na Rede Amigos da Cultura e também na sua TV Votorantim E hoje nós vamos falar de um assunto que eu ainda não tinha falado aqui no programa Bem bacana também essa conversa, eu estou recebendo aqui a Márcia Frati Ela é diretora da ANEP, Associação Nacional de Estudos Psicanalíticos de Sorocaba Muito obrigada pela sua presença, Márcia De nada, obrigada você pelo convite, Sibeli Márcia, como eu disse, não toquei nesse assunto, então vamos lá Primeiro, o que faz um psicanalista? O que é esse profissional? Não cuida de louco, como todo mundo acha Era isso que eu ia falar, mas eu sei delicado Existe um paradigma de que quem é louco procura psicanalista Não, todos precisam, no fundo, de uma análise A psicanálise vai trabalhar o ser humano com seus conflitos, as suas vivências E mostrar para esse ser humano, para essa pessoa O quanto ele pode viver melhor conhecendo-se e conhecendo o que gerou esses conflitos Ah, conhecendo a si mesmo, então é interior, é totalmente voltado para dentro da pessoa É, é um autoconhecimento E a partir do momento que você se autoconhece Você acaba também conhecendo e entendendo aquelas pessoas que vivem ao seu lado Simples, né? E a gente que complica, como sempre, né? O ser humano é complicado E o que faz a ANEP em Sorocaba, Márcia? A ANEP é uma associação nacional de estudos psicanalíticos Nós promovemos cursos de psicanálise, nós promovemos cursos de conhecimento e relacionamentos humanos E como está o mercado? Tem muito psicanalista? Quem que participa é só psicanalista ou público de fora também desses encontros de vocês? Ah, o mercado hoje está bem, está bem, existe uma procura muito grande Esse estigma de que psicanálise, né? Para logo, como a gente falou, já está sendo derrubado A procura está sendo grande E com isso, a demanda de profissionais também está aumentando Então, de dois anos, a gente teve um aumento de procura dos nossos alunos para se formarem psicanalistas Mais de 100% Nossa, dobrou Dobrou E com isso também, os eventos que a gente faz estão atraindo um público maior Os eventos, eles são sempre voltados para o público em geral Para os profissionais e público em geral Porque afinal, a gente está discutindo comportamento humano E comportamento humano interessa para todo mundo, né? Com certeza Inclusive, vocês tiveram recentemente um renome Um psicanalista de renome nacional e até internacional aqui em Sorocaba Como foi esse evento, Max? O evento foi no dia 3, na última sexta-feira Foi um evento alusivo à comemoração do dia do psicanalista Que é no dia 6 de maio, que é o dia do nascimento de Freud Então, se comemora o dia do psicanalista O evento foi um sucesso, foi muito bom Então, nós tivemos mais de 100 participantes E nós trouxemos o Dr. Luiz Alberto Pi Que ele é um psiquiatra, psicanalista Tem oito livros inscritos É consultor da Rede Globo E trouxe muito conhecimento para a gente E já tem aí na sua agenda próximos eventos? Como as pessoas fazem para conhecer mais E poder participar tanto os profissionais como o público em geral? A gente está, bimestralmente a gente faz eventos abertos ao público E o nosso maior evento, que ainda é programado para esse ano Vai ser no comecinho de dezembro A gente vai fazer um cruzeiro psicanalítico Cruzeiro psicanalítico? Nós vamos fazer um cruzeiro psicanalítico? Nossa, vamos falar que é cruzeiro de louco Você sabe que vai cair nisso de novo Então, explica para o público o que é esse cruzeiro O cruzeiro é lógico A gente vai fazer um evento no avião Onde vão ter palestras Vão ter eventos voltados para o autoconhecimento Ninguém vai sair de lá com a camisa de força Nem vai se jogar em alto mar, tá? Com certeza Aliás, os profissionais estão para cuidar disso, né? Das pessoas desse interior E o evento vai ser aberto também ao público em geral Não só aos psicanalistas Todos aqueles interessados em participarem desse cruzeiro Vai ter muita diversão e muito conhecimento também Podem procurar a ANEP e ter mais informações Deixe então um convite aí Os contatos da ANEP O pessoal possa conhecer e saber onde fica, como funciona A ANEP, aqui em Sorocaba Ela fica na rua Bartolomeu Bueno, 286 Os telefones são 2104-5701 E 3017-0190 Vocês têm Facebook? Tem Facebook A ANEP Psicanálise Tem o meu Facebook pessoal, Marcia Fratti Nós temos o blog ANEP Psicanálise.blogspot.com E tem nosso site www.aneppsicanalisetudojunto.com.br Nós vamos colocar aí nos GCs todas essas informações Então você que agora sabe que faz um psicanalista E você que também é profissional da área Aproveite, entre em contato E esteja fazendo parte desse grupo Que é formado aí pela ANEP E a diretora, uma das diretoras aqui é a Márcia Márcia, muito obrigada pela sua presença Obrigada você Obrigada ao público E vocês continuam com a programação que tem muito mais pra vocês Até mais Márcia is useful E aí E aí